Se você pensa que está tudo terminado E que tudo acabou Uma coisa eu te digo nesta hora Que a última palavra é do Senhor Se você se ajoelha E não consegues mais orar Pensam que os teus inimigos triunfarão Mas uma coisa eu quero lhe falar A glória da segunda casa Será maior que a da primeira A vitória está garantida Esta promessa é verdadeira Quando Deus quer operar Ninguém pode impedir Tome posse da sua bênção Hoje aqui A glória da segunda casa Será maior que a da primeira A vitória está garantida Esta promessa é verdadeira Quando Deus quer operar Ninguém pode impedir Tome posse da sua bênção Hoje aqui Não está tudo terminado Terminado em sua vida O teu Deus nunca mudou O que promete Ele cumpre Não falha Não duvides do Senhor Deus é Deus sem você E o que é você sem Deus? O teu elo com o Senhor não foi quebrado Sinta agora este renovo de poder A glória da segunda casa será maior que a da primeira A vitória está garantida, esta promessa é verdadeira Quando Deus quer operar, ninguém pode impedir Tome posse da sua bênção hoje aqui A glória da segunda casa será maior que a da primeira A vitória está garantida, esta promessa é verdadeira Quando Deus quer operar, ninguém pode impedir Tome posse da sua bênção hoje aqui A glória da segunda casa será maior que a da primeira A vitória está garantida, esta promessa é verdadeira Quando Deus quer operar, ninguém pode impedir Tome posse da sua bênção hoje aqui 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 Amém.